Oi, como vai você? Tô bonita, Isis? Hum! Eu fui forte nessa palavra Gente, é isso, gente. Tem dia que não dá Tem dia que não dá Tem dia que realmente Não dá, sabe? A gente fica feio assim mesmo A autoestima da gente tá hoje lá no chão Por quê? Hormônios Hormônios das mulheres, entendeu? Hormônios dos rapazes, entendeu? Isis, fala oi pra elas Olá Então hoje vocês vão... Ai, desculpa, gente. Não me lembro de vocês Então hoje vocês vão se arrumar comigo, entendeu? Pra gente sair... Pra que mesmo, Isis? Pra levar a autoestima Primeiro você vai usar uma água Não é termal Ela é bioderma Tudo bom Porque a gente precisa tá com a cara limpa Então limpa essa carinha sua linda de você Tá bom? Pensa que tá limpa Mas não tá Eu aprendi a me maquiar melhor na viagem que eu fiz pra Miami O Carl Martins me deu umas aulas aí Vamos ver se consigo É... Vou passar água termal Pra proteger, hidratar e hidralizar Não vai falar nada isso? Não tem o que dizer Sem palavras? Sem palavras Eu comprei algumas coisas lá na China Na China Que mentiroso Lá na gringa Algumas coisas de maquiagem Essas coisas são Uma base Uma beauty blender Um corretivo E um creme de hidratação Tudo isso mesmo Vocês estavam esperando o vídeo de compra O que eu comprei ainda não posso mostrar Nossa, eu precisava comprar no ventilador Agora, gente Eu aprendi que a gente tem que usar Um creme de hidratação pra pele Esse é bonitinho aqui, tá bom? Da Nivea Mas você pode usar o que você quiser, né? Garota Passa o meu roteio todinho Tá pegando a Isis, a senha Tá aprendendo Essa base aqui é da L'Oreal E a cor é caramelo bege Foi, acho que, uns 10 dólares Aqui é cento e pouco Eu devia ter comprado mais Parece mais escuro que a minha pele Com o meu rosto Porque eu não pego só no rosto Eu uso protetor Mas com o meu braço E o meu ombro Porque nem meu pescoço é escuro Meu pescoço é claro Isso é que eu me ferrei, né? Passar base no pescoço Eu tenho 3 metros de pescoço Vai um vidrinho desse aqui Só pro pescoço Eu aprendi com a Carol Que a gente tem que passar aqui, ó No dorso da mão Pegar essa espondinha aqui Molhadinha Começar daqui Do centro, ó E espalhar Olha, gente Isso não é a minha cor E você vai pegando De pouquinho em pouquinho Porque essa base aqui Você consegue fazer camadinhas Ela não é muito pesada Entendeu, mano? E a Isis Gosto? Aproveita e passa aqui na sobrancelha Se a sua tiver micro, né? Uma micro forte Assim, igual a minha Se não tiver, passa também Depois você tira com cotonete Mas a minha eu já aproveito E passa porque ela tampa um pouquinho A cor da micro E aqui, pescoço também é Também é importante Ainda mais o meu Que é branco Tem 3 metros de pescoço Não é isso Aí se você quiser uma pele Um pouquinho mais de reboco Tu vai passar mais base Mas pra mim tá ótimo E pra você? Oxô, menina Ainda tá secando Agora, gente É o corretivo Esse aqui É da Maybelline E a cor dele É A VEC A KTUK Não tem baixo O nome? Light, médio E ele é de camuflagem Legal, legal Você vai passar aqui, ó Aqui Concentradinho aqui Nada de fazer Aqui é triangulão Prendi assim Depois você vai pegar Esse negócio aqui A pontinha E vai Consenta primeiro Da batidinha E depois você arrasta Olha A Carol falou pra não arrastar Mas dá vontade De fazer assim, ó A Carol não vejo esse vídeo Agora faz isso Nossa, tá muito bonita Agora faz isso No outro olho, né? Senão você vai ficar Azarulha Algo me disse Que era assim Que era pra ficar Mas como eu já Ataquei do outro lado Vou montar a cabeça Também Ai, ai Vou ter que gastar 100 conto Nessa base, galera Depois quem é que vai Nos Estados Unidos Pra buscar uma base Pra mim? Ninguém Ai, eu sou rica Vou cobrar 5 E não pode essa Manhã Eu nunca vi essa base aqui Tenho certeza que tem no Brasil Eu acho que tem no Brasil, meninas Ó, você vai usar Esse pó translúcido Da Playboy Ele é de cor 3 Ele é bem sortinho Assim, ó Eu tinha dó de usar isso aqui Aí a Carol Olha isso, Isis Taca Taca assim Tá vendo? Isis Quando que eu ia fazer isso aqui sozinha? Eu nunca Nunca Porque eu tinha medo De pegar coisa no coisa O legal disso tudo É que eu vou lavar A hora que acabar esse vídeo Vou tomar banho Sem água Da minha casa voltar Acabou a água Ai, você passa aqui no queixo Isso aí é legal Se tivesse um corretivo Mais escuro Pra eu passar aqui, ó Não tem problema A gente faz com pó Que é da Vulte 06 É muito legal Que você começa a fazer Uma harmonização facial Com maquiagem A Carol me chinou Porque aí Eu nunca sabia disso A Isis me contou Que eu tenho a cabeça de piu-piu Né? Que é aqui Um pouquinho pra frente É aqui Mais amassada Então vamos fazer Uma harmonização facial Na minha cabeça de piu-piu Vai dar aqui De cima Desse ossinho Uh 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 Aqui, ó A cabeça De piu-piu Afunda Afunda Tá maquiada Olha, gente Como Ó, gente Vocês estão enxergando Que a minha cabeça de piu-piu Diminuiu? Isis Que loucura Na minha Harmonização facial Quebrando todas as cabeças De piu-piu Você vai ficar calma, sabia? Todo mundo tem cabeça de piu-piu Não Todo mundo é muita gente Tem gente que tem cabeça Que parece piu-piu-do mal Ainda bem que não é a minha, né? Parece o piu-piu do bem Né? É Do bem Aí, galera O que sobrar Passa aqui, ó Agora a gente vai tirar Todo esse bagulho Que a gente fez aqui O da hair Is, você está aprendendo? Porque eu não vou estar de novo Você para de ser falsa Eu não gostei Porque você não assiste meus vídeos Eu gostei Vamos fazer agora Um truque Para fazer o nariz Com o mesmo pó De contorno Ou mais claro Se você tiver É melhor O meu nariz Se você for ver Bem Ele é fino aqui E largo aqui Então eu só quero afinar A parte que ele é largo Então eu vou começar daqui Até aqui só Da outra lado também Tá vendo? Tá vendo? E aqui Eu pinto ele Para ficar Empinadinho Agora tira o excesso E Espuma Agora é um truque Você vai falar assim, ó Você vai pegar o mesmo pó aqui E vai Colocar aqui, ó Gente Isso só Isso funciona Para quem tem nariz Igual o meu, tá? Às vezes Se o nariz não for igual ao meu Você tem que estudar Como que é o seu nariz Estudar A forma de você deixar ele Do jeito que você mais gosta Deixa ele assim, né? Dando uma fritada Gente Eu tô fazendo uma harmonização Na minha cara Antes eu pegava esse daqui Preto Que era o único Que pegava na minha sobrancelha Mas agora Como a gente apagou a cor Eu vou pegar o mais claro Nossa, que emoção Faça aqui em cima, ó Só aqui em cima Isso Você tá emocionada Olha É uma emoção Se eu tirar toda a base Que tem aqui Você vai ver diferente Gente, agora Essa Que essa harmonização facial aqui Eu sem maquiava Você sou outra pessoa já A Carol me ensinou A realçar o que eu mais gosto E eu escondeu O que eu não gosto Então meu rosto Mudou completamente já Já tá Uma outra coisa Um outro patamar De rosto Esse blush é da Playboy Ah, pera Vai assim, ó De lado Pra não pegar Tá vendo como ficou o nariz? Que gatinha Agora sim Blushzinho Ah Outra coisa A gente não colocou Coisa branca aqui no queixo Porque o meu queixo é pequenininho Então a gente vai alongar Vou pegar uma coisa mais escura E vou fazer aqui na lateral Ah 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 Meu Deus É uma harmonização Olha isso, Isis Meu queixo Tá bonito Obrigada Aí a gente vai fazer um olho Que o meu olho, gente De boa Meu olho é de boa Vai passar aqui no côncavo Marronzinho Gente, isso daqui A gente sai de qualquer bed Que isso É uma harmonização facial É o mesmo, tá? Não fica gastando muito produto, não Eu nem vou poder colar Se depois disso Não tem cola Eu peguei Um iluminador De líquido Eu vou pegar a corzinha dele E vou passar só aqui na Deus nos ajude, né? Aqui na pálpebra móvel É o nome Olha Ficou ótimo, né, Isis? O que você achou? Volta com aquele negócio lá Nossa, gente Na câmera Não pega quase nada Da cor do negócio Vou fazer um delineado Com esse delineador da NYX E seja que Deus nos permitir, né? A primeira é assim Não, a primeira é ótima Assim Também é ótima Eu vou acertar Ah, meu amor Arrasei, gente Que isso Pronto aí, ó Gente, agora eu vou usar um rímel Gente, minhas coisas estão todas podres Eu tenho que lavar Comprar mais Esse chama Eudora Bomba Volumar Eu quero entender Por que que eu toca A música do casamento Dos meus pais Na minha cabeça Que isso? É carroso de fogo, né? É carroso de fogo, né? É carroso de fogo Qualquer carro a gente fogou Concele Põe pra você abrir Ai, mentirosa Olha Eu tô uma gracinha Faltou o brilho da maquiagem Aqui é da paleta Da Ruby Rose Dá licença, querida Como eu tenho cabeça de pipi Eu não posso chegar até aqui Senão ele vai aumentar a cabeça do pipi Então tem que ser algo assim, ó Só de quando você vira Aqui no meio do quietito Narizito Isis, olha como Ó Tá vendo? Eu sou linda Isis, vou deixar você escolher o batom Vou Deixar você escolher o batom? Vou Hoje Ah, que isso? Onde você vai nessa caixinha? Que isso? Lip tint? Lip tint da Adora Isis escolheu Deixa eu ver Ficou meio Estourada Ai, gente Agora vamos pro cabelo Vamos pro cabelo Vou mostrar uma coisa que nem a Isis Você viu ainda, hein? Spence Você está Você está empolgada? Estou Mentirosa O que será que é, minha querida? Tchananana Comprei isso aqui numa lojinha lá em Orlando Paguei 10 dólares É um rabo de cavalo Meio frisado Louro Ai, dai Mas você falou que não gosta de ser louro Não sei o que Gente, meu cabelo não gosto Mas a gente gosta de mudar, né? Olha isso aqui É vermelho? Ai, é meio vermelho É meio loiro, não É da cor da minha peruca Mas vamos lá Vou usar esse tintinho aqui Que é do Boticário Deixar ele bem reto, ó Tá vendo? E outra coisa que eu vou falar pra vocês Eu passei uma pomada no meu cabelo Da Bad Red Por isso que ele tá assim, ó Mas gel também funciona, tá? O importante é você deixar ele bem lisinho Aqui Um rabo Agora você dobra o cabelo Gente, meu cabelo Eu tenho muito cabelo Então quanto mais você dobrarzinho assim, ó Melhor fica Pra não ficar aquele bagulhão gigantão, sabe? Outro da cima É tipo uma lace mesmo, só que de rabo Aí tem dois pintinhos Aí um pintinho você coloca por cima aqui Aí você abre o cabelo E coloca por baixo E tá pronto o sorvetinho Tem um negócio aqui muito legal Pra deixar o negócio mais fechado E aí Agora tá bem preso Uhum, uhum, uhum Coloquei aqui minhas bijuterias Eu vou mostrar pra vocês como eu faço baby hair Com essa pomada aqui da Bad Red Meu, ela parece um chiclete Boa Coloca aqui, ó Um pouquinho na sua escova de dente Aquela que você escova e tira Uma velha Que você nunca tem usado De preferência Ah, eu devia ter feito esse baby hair Antes da maquiagem, não? É Puxa aqui também, ó Então, quase sim, gente Esse é o meu look Fiquei bem bonita O que vocês acharam? Todas as minhas joias são da Veridiana Querendo semi-joias Eu quero saber se vocês gostaram Se vocês gostaram Deixa um like aqui pra mim Se inscreva no canal Que a gente tá chegando a Meio milhão de negrinhos Meio milhão de negrinhos Meio milhão de negrinhos Agora eu vou fazer caras do boco Pra terminar esse vídeo Um beijo Tchau Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí